Eu tô perdido, eu não sei mais o que fazer, gente. Mas, não, não, peraí, não é sobre o canal não, porque ainda tem muito vídeo pra sair nesse Vida de Abril. Eu não sei mais o que fazer, é nessa rodada aqui, ó, tá 1x3. É claro que a gente vai perder. E eu nem tenho tempo pra fazer mais nada, avançar, plantar, o que que eu vou fazer? Só que desistir não é uma opção. Senão você perde a oportunidade de ver o que que vai acontecer nessa rodada aqui. Então bora repetir o que acontece nessa rodada. Bora bater 200 mil inscritos no canal em Abril? Bora então! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nerd de Engenheiro e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu posto vídeo de dicas e táticas e estratégias de Rainbow Six Siege aqui no canal todo dia agora no mês de Abril, mas geralmente são 3 vídeos por semana. Então nesse Vida especial eu vou pedir pra vocês terem um carinho especial comigo e meter o HS aí no like, rebentar o botão do like e se inscrever no canal se você não é inscrito. Assim os vídeos vão aparecer pra você, você se inscreve, aperta o sininho e daí você decide se você quer assistir ou não ou recomendar esse vídeo pra algum colega. Fechou? Vamos bater essa meta de 200 mil inscritos agora no mês de Abril. Pessoal, uma coisa muito recorrente que acontece direto no Rainbow Six Siege é a gente acabar entregando alguma rodada. Então a gente fica numa situação muito difícil. Você é o único vivo, ou no ataque ou na defesa, em que não tem mais nada que você possa fazer porque todos os seus colegas morreram e você tá sem tempo ou sem o plant e tudo mais. E isso acontece e é profundamente desmotivador jogar Rainbow Six quando isso acontece. Na verdade, eu acredito que essa é uma das grandes razões porque algumas pessoas não jogam nem rank demais porque a equipe acaba não trabalhando junto, não trabalha coordenado e você, enfim, fica cagado completamente. Aliás, você deu pra ver que esse clipe é antigo, né? Olha como era a habilidade do Lion na época, era excelente. Só que existe um negócio que você pode fazer desde que você trabalhe o seu cérebro e a sua mente pra fazer. Quando tá tudo cagado pra você, você não pode parar. Sabe por quê? Quando a vantagem numérica é perdida, a gente fica chateado, não fica? A gente fica sobrecarregado, a gente fica desmotivado. A gente sente que agora todo o peso da equipe tá nas nossas costas. Todo mundo pra ganhar agora depende da gente. Sendo que ninguém fez nada ou não colaborou pra vencer. E isso é uma porcaria. E além de tudo, a equipe fica enchendo o saco no VoIP, né? Fica falando, é, por que você não fez isso? Ah, o cara ganhou costas, blá, 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 blá. E a gente fica lotado. Mas sabe uma coisa que você nunca pensou? Ou talvez pensa de vez em nunca? Se você perder, a culpa não é sua, você concorda? Afinal, a galera já cagou com a rodada. Você é o único que tá tentando salvar ela. Mas se você ganhar, então a vitória e a glória é completamente sua. Porque todo mundo fez a cagada e você salvou a cagada de todo mundo. E esse raciocínio me motiva muito. Pô, eu não tenho culpa se a gente perder. Mas eu vou ter toda a glória se a gente ganhar. Eu vou tentar ganhar. E nessa rodada, vocês viram aqui logo no comecinho. A gente começa o vídeo com esse clipe aqui. Em que eu... Todo mundo morre, ó, nessa entrada aqui. A gente tenta fazer o plant. O cara esmoca tudo errado. Nossa, dá uma cagada atrás da outra. E a primeira coisa que você tem que pensar quando isso acontece é... Primeiro lugar, eu não consigo entrar mais por ali. Então todo mundo marcou ali. Todo mundo atirou por ali. E a gente sabe... A defesa sabe que você tá entrando por ali. Então você tem que procurar outra rota. Então quando tá tudo dando errado, se você repetiu o que os outros tão fazendo, vai dar errado pra você também. O negócio é você fazer algo diferente. E sempre andar pra frente. Sempre avançar um pouquinho. E olha só, no último segundo eu pego essa valquíria. Nerd, como é que você sabia que essa valquíria tava aí? Eu não sabia. Mas eu tive que tomar uma decisão e acabou dando certo pra mim. O que deu certo, na verdade, foi eu não desistir. Foi eu sempre andar pra frente. Eu não fiquei marcado, marcando o pixel naquela janela, esperando alguma coisa de boa acontecer pra mim. Eu simplesmente tomei essa decisão. Então a primeira coisa é, o que deu errado pra todo mundo, você não pode repetir porque vai dar errado pra você também. Outra coisa, elimina o pensamento da sua cabeça. Uma coisa que passa na minha cabeça é, bom, se os caras mataram todo mundo, eles vão me matar também. Só que isso não é verdade. Todo mundo pode ter feito besteira, todo mundo pode ter dado a cara errado, todo mundo pode ter, enfim. E o cara do outro lado pode até ser bonzão. A questão é, todo mundo agora lá do outro lado tá agressivo, tá pomposo, tá achando que vai ganhar. E você tem que usar isso ao seu favor. O adversário agora tá achando que a vitória é deles. Então, você se surpreender com um pouquinho de inteligência, um pouquinho de drone, um pouquinho de habilidade, pode fazer a diferença entre perder ou ganhar aquela rodada. Né, ele está falando pra usar drone, pra rotacionar, pra fazer diferente. Mas, muitas vezes, não tem nem tempo de fazer nada de diferente. Filho, enquanto tem tempo no relógio, você pode fazer alguma coisa. Na rodada lá que eu tava de Thermite, havia tempo pra eu só sair correndo e atirando. Foi o que eu fiz. Só que eu saí correndo por outro lugar. Mas eu saí correndo. Nessa rodada aqui, acontece um negócio muito interessante. O Thermite tem muito tempo ainda. E é o Tucão, no caso. E vocês estão vendo, tá 4x4. Ou seja, quem ganhar, ganhou. Quem perdeu, perdeu. E a gente não queria perder essa rank. A gente lutou rodada a rodada pra vencer. E, nesse caso, o Tucão tem muito tempo pra conseguir fazer dronagem. E isso é algo a favor dele. Porque a gente vai sabendo por onde tem e por onde não tem inimigo. E isso vai funcionar muito pro nosso favor. Mas, em especial, não sou eu que tô lutando agora pro fim da rodada. Quem tá lutando é o Tucão. O Tucão pode estar desmotivado. Eu não sei como é que ele tá. Mas eu não vou desmotivar ele. Eu quero ganhar essa rodada. Então, se ele é o único vivo, vamos ajudar o cara. Vamos tentar passar alguma cal. Não vamos ficar criticando e xingando todo mundo no VoIP. Porque isso vai atrapalhar a sua cabeça. Não vai te dar espaço nem pra você respirar ou pensar. Deixa o cara entender o que tá acontecendo na rodada. Faz silêncio e só passa a cal útil. Não fica criticando ele. Ou falando, ah, você já perdeu mesmo. Se ferra aí, não sei o que tal. Não seja tóxico. Porque se o cara ganhar, é bom pra todo mundo. Você concorda? E nessa rodada começa uma dica, nesse momento, começa uma dica muito importante. Você repara que o Tucão tá com o Defuser. Ele limpa um bombe, mas ele vai pra kill mesmo assim. Eu tenho certeza que alguns de vocês vão colocar aqui nos comentários que isso foi um erro. Ele não deveria ter ido pra kill. Na verdade, ele deveria ter feito o Plunge. E vamos analisar algumas coisas. Primeiro, o Kaid tem C4. Então, ele pode tomar uma C4 voando pelo outro lado da parede e matar ele. Segundo, o Kaid tem 12 que pode tentar varar ele e tem um dano muito forte. Terceiro, se o Kaid perceber que o Tucão tá plantando, ele vai avançar. E daí, o Tucão ou para de plantar e morre pro Kaid. Ou planta e morre pro Kaid. Então, o Kaid é uma ameaça muito grande pra você simplesmente parar e plantar assim com ele na boca. Então, eu tenho uma regrinha pra seguir. Primeiro, como é que você sabe se você tem que ir pra kill ou ir pra plant? Se você tem espaço e você tá perto do bombe, tente plantar. O que eu quero dizer com espaço? Você sabe que aquele bombe tá vazio. Você sabe que o inimigo não tá perto. O inimigo tá vindo ainda na sua direção, mas tá longe, tá rotacionando. Se tem alguma cal boa de que se alguém avançar pra cima de você, tem algum drone olhando. Naquele caso, o Tucão não sabia se o Kaid ia avançar ou se não ia avançar. Se ele ia vir ou se ele ia ficar pra trás. A gente não tinha drone pra saber isso. Então, se você não tem espaço pra fazer o plant, não tente fazer o plant. Então, se o inimigo te deu espaço e você tá perto do bombe, tente plantar. Se o inimigo não tá te dando espaço, você tem caud que o inimigo tá ali por perto, ele pode tentar parar teu plant e tudo mais e tal, então você vai ter que ir pra kill. Porque se o tempo tá acabando e você avança pro plant, o inimigo avança pra você. Se o tempo já zerar, aí você tá ferrado. Se você estiver no plant, o inimigo vai te dar bala. E em especial, se você fizer... O cara pode estar tão perto de você ou tão na sua mira, que a hora que você para pra botar a maleta, ele já te estoura. Então, é preferível ir pra kill. Porque daí você ganha e não dá essa oportunidade do inimigo vencer nessa fraqueza. Mas isso tudo é se você tá perto do bombe, né? E se você tá longe do bombe? Se você tá longe do bombe, meu querido, vai pra kill. Porque daí você vai pegando quem tá fora do bombe, e depois, a hora que você chegar no bombe, o cara vai tentar dar a cara pra te pegar, né? Não deixar você plantar e tudo mais e tal, porque esse é o vício da defesa. Então, daí, sempre vá pra kill. Se você tá longe do bombe, não tem o que fazer. E se eu tô sem o defuser? Se você tá sem o defuser e você tem tempo, pega o defuser e vai tentar plantar, drona, procura saber se tem espaço, se não tem espaço, aí segue as outras caos. Se você tá sem o defuser e tá sem tempo, vá pra cima da kill. Não tem o que fazer. Essa rodada da Proxy foi interessante, porque ela conseguiu pegar o Jäger na escada, que tava marcando bobeira, e depois a Valk deu a cara. E daqui fica uma dica bônus pra quem ficou até aqui no vídeo. Por favor, escreve aí, hashtag dica bônus, porque eu quero saber quem são vocês que estão ficando até o final, ok? Se você tá na defesa, ou você tá na... Você tá na equipe que tá com a vantagem numérica. Não dê a cara. Não dê a cara, porque pra entregar uma partida dessas é muito fácil. Eu não vou tirar o mérito de ninguém que venceu essas rodadas. Nem eu, nem o Tucão, nem a Proxy. Todos nós temos o nosso mérito de conseguir avançar, dar bala e vencer cada uma dessas rodadas que tava praticamente perdida. Só que a defesa marcou uma bobeira que não precisava. Por que tem que dar a cara? O pessoal fala que... Não, eu não tava dando a cara. O cara veio e me deu uma bala. Se você não tava dando a cara, como é que a bala te pegou? Ela varou um concreto? Ela varou um carro, um metal? Como é que aconteceu? Então, se você tava marcando um pixel, você tava dando a cara. Então, a ideia de não dar a cara é literalmente ficar escondido, só precisar de atenção no som ou na cauda dos seus colegas. E com base nisso, você avança ou não avança. Ou joga uma C4 ou não joga. Enfim, deixa o cara te encontrar. Não fica marcando um pixel, porque se o cara abrir no pixel e ele for mais rápido que você, você deu a cara e morreu. Vamos resumir um negócio aqui? Não culpa os outros. Culpar os outros não é a solução. Pra você vencer uma rodada, você tem que confiar na tua bala e tentar fazer alguma coisa nesse tempo. Então, não adianta ficar parado. Não adianta ficar se lamentando, chateado. Não adianta se sentir sobrecarregado, desmotivado. Agora é o momento mais livre da rodada. Porque se vocês ganharem, a glória é completamente sua. Se vocês perderem, a culpa não é sua. Você não tem mais responsabilidade grande no que você tá fazendo. Porque toda a equipe se ferrou e eles dependem de você. Então, lembre-se disso. A próxima vez que alguém te encheu o saco, você fala Por que você não ficou vivo e me ajudou? Agora vocês estavam dependendo de mim. Você me atrapalhou. Na próxima, vamos trabalhar melhor. Então, não adianta ficar xingando todo mundo. E tira da cabeça os seguintes venenos. Se matou todo mundo, vão me matar. Se ninguém conseguiu, eu também não vou conseguir. Eu não tenho tempo de fazer mais nada. Não tenho tempo de lugar nenhum. Eu não vou conseguir. Tira isso da sua cabeça. Porque isso realmente vai travar você e não vai te deixar raciocinar uma boa solução. Esse plant aqui foi super legal. A Mira poderia ter muito bem eliminado a gente e pego esse plant. Eu tava atirando nela. O vovô tava atirando nela. E a gente venceu no último segundo. Porque a gente sempre acredita que dá pra ganhar. Eu nunca desisto de parte da minha. Quem assiste isso nas minhas lives sabe disso. Como sempre, pessoal. Eu sou o Nerd Dinheiro. Obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Fiquem com Deus. E a gente se vê, claro e sempre, no Rainbow Six Siege. E a gente se vê, claro e sempre, no Rainbow Six Siege. E a gente se vê, claro e sempre, no Rainbow Six Siege. E a gente se vê, claro e sempre, no Rainbow Six Siege. E a gente se vê, claro e sempre, no Rainbow Six Siege. Obrigado.